E aqui no canal hoje, resenha de perfumes e especial esse perfume aqui que foi uma relíquia trazida para nós que gostamos de perfumes e de sabonetes e de tradição que é esse perfume aqui, o Febotor de Rosas Delcolonia inspirado em um dos sabonetes que eu mais amo, que é um sabonete da Febotor de Rosa pode ser até um sabonete que eu mais amo, mas é um sabonete que eu sempre irei usar enquanto tiver, sempre irei usar, e ele já tem mais que 90 anos de sabonete, não tenho certeza, estou chutando aqui então esse perfume aqui, dizem que, dizem as pessoas maldosas, né, que é um perfume de velha que é um perfume de mulher velha, não, que é um sabonete de mulher velha essa mulher de mulher velha é perfume de mulher velha então eu sou uma mulher velha, querido, porque eu amo esse perfume mesmo então, deveria ter tido essa criatividade bem antes de lançar esse perfume porque é um perfume que tem uma legião de fãs que adoram o sabonete então, era para ter esse perfume, ter que ter sacado essa ideia antes, né, para fazer e a embalagem segue aquele padrão rústico, né, do sabonete, né, a caixinha, a caixa é a inspiração do sabonete e o perfume também deixa eu colocar aqui então, ele é bem rústico, né, o rótulo é adesivado de papel, né, porque a proposta do perfume é essa uma coisa rústica ele tem spray, eu pensava que ele era um perfume daqueles de colônia que não tinha spray olha que legal, ele tem spray, né olha que gostoso que gostoso que chegou ao mercado essa opção para a gente ficar mais cheirosa mais gostosa é, ao passar de primeiro momento de primeiro momento que você usa ele ele não tem quase nada que lembra o sabonete ele lembra o sabonete muito, 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 muito de uma forma distante do primeiro momento é isso e vai passando uma meia hora em diante porque também, às vezes, depende de pele, né depois de uma meia hora para mim aí eu consigo sentir o cheiro do sabonete, né do sabonete da feba, o odor de rosa aí ele começa a ter essa projeção do cheiro do sabonete olha aqui mais perto para vocês verem então é deixa eu sentir mais um cheirinho dele que é tão gostoso e a fixação para mim para a minha pele porque fixação é pele para pele não adianta eu falar que eu não sou um expert de perfume, né eu não sou expert de perfume mas eu amo usar perfumes e a fixação na minha pele é boa a fixação desse perfume na minha pele não ficou a desejar fixou muito, muito, muitíssimo bem é... passei ele bem que eu tomei a primeira vez que eu usei ele eu tomei um banho, né eu tomei um banho porque até então eu imaginaria que seria uma uma água de cheiro pra mim não foi água de cheiro aí eu não tomei banho não, eu errei errei, gente eu tomei banho sim eu tomei banho e o cheiro continuou eu fiz ele de manhã passei o dia todo fui trabalhar voltei para casa tomei meu banho pra aliviar o estresse e o cheiro ficou ainda impregnado na minha pele né então a fixação pra mim foi muitíssimo 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 agradável esse perfume aqui pra mim não é um perfume pra ser usado todos os dias não eu pra mim eu não arriscaria usar esse perfume todos os dias porque ele pode se tornar enjoativo pra você né em algumas ocasiões eu irei usar sem esse perfume mas diariamente não o sabonete esse perfume quando você toma banho com ele a impressão que dá é de frescor e limpeza você tomar um banho com o sabonete da febo ou dor de rodas em mim dá aquela sensação de frescor de limpeza o perfume não dá essa sensação o perfume não dá essa sensação ele dá a sensação daquele cheiro do sabonete mas de uma forma mais sofisticada né porque ele foi pensado pra agradar as pessoas e pra não ficar com cheiro de sabonete então ele tem um cheiro do dor de rosas mas de uma forma mais delicada pra um perfume né um padrão de perfume né ele ficou muito sofisticado o cheiro então você não vai sentir aquele cheiro do sabonete né ele segue o cheiro do sabonete de uma forma familiar mas ele é ele tem uma outra proposta ele pode ser usado de manhã tarde e noite pra mim eu uso numa boa inclusive usá-lo né em dias de calor né em dias mais quentes eu arrisco em usar esse perfume é um perfume que tem a sua essência muita rosa rosa e cravo né você vai sentir muito cravo nesse perfume e cravo é ótimo né cravo é um cheiro gostoso pra perfumaria além de abrir os nossos caminhos né o cheiro do cravo ele limpa 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 nossas energias e traz prosperidade eu não me decepcionei com esse perfume muita gente decepcionou mas eu não decepcionei porque perfume é identidade cada pessoa tem sua identidade o que é bom pra mim pode não ser pra você o que é bom pra você não pode ser bom pra mim né então perfume eu sempre vejo assim é a identidade da pessoa e pra mim esse perfume é minha identidade então eu não me decepcionei de forma alguma com essa colônia esse perfume ele tem uma pegada mais masculina mas eu uso uso gostei o sabonete também uma coisa mais masculina mas eu acho um cheiro super feminino também e como as pessoas falam que o sabonete é cheiro de velha então cheiro de velha né olha a velha aqui com esse perfuminho eu comprei a del colônia na perfumaria granato né que é a dona fábrica que produz a loja é linda é toda rústica é aquela que você parece que tá no início do século né você parece que tá no início do século nessa loja granado as atendentes são educadas dá o gosto de você entrar lá comprar e deixar seu dinheiro mas eu vi esse perfume em perfumaria muito mais em conta então na granato esse perfume tá saindo mais caro na loja oficial o perfume sai mais caro logicamente deve ser pra pagar o aluguel das lojas e os funcionários mas em perfumarias populares eu encontrei esse perfume muito mais barato paguei na loja granato foi 64 64 reais eu vi esse perfume na perfumaria eu vi esse perfume na perfumaria acho que por 51 reais alguma coisa não tenho certeza o perfumista é brasileiro e a gente temos que valorizar os nossos brasileiros o perfumista é brasileiro esse é a cara do Brasil é a cara da nossa história e eu amo esse perfume eu amo o sabonete e essa foi a resenha do nosso perfume perfume aqui hoje é da estrela aqui hoje que é o febo dor de rosas da colônia e foi esse o nosso vídeo espero que todo mundo tenha gostado aprovado e depois vocês contem aí no comentário o que vocês acharam desse perfume o que vocês acharam e aí